Oi, cúmplices! Hoje eu me dispus a fazer uma coisa que, gente, eu não gostaria de fazer, mas tudo por vocês, não é não? Me pediram pra reagir aos melhores momentos de um filme que, sinceramente, eu não sei como existe, como já tem várias... Ele é uma franquia muito grande e eu não conheço ninguém que tenha assistido esse filme. O filme é Sharknado, que é basicamente um tubarão no tornado... não sei direito. Mas, assim, gente, só do nome Sharknado e sobre o que é, eu já não quero assistir. Que maluquice é essa, sabe? Mas me pediram pra reagir aos melhores momentos desse filme justamente por ele ser bem brega e bem ruim. Então vamos lá comigo, vou acessar alguns vídeos aqui com vocês e vou dando a minha opinião por aí. Não, é o que eu tô falando, gente. Qual a lógica de um tubarão que é um tornado? Tipo, sabe? Não, é o que eu tô falando. Oh, Lolo, o que que... CG é horrível! Sabe? Nossa, o que é isso? Que coisa grafica, ridícula! Não, não, vocês viram que o pau entrou na boca do negócio tão ruim que é o CGI. Simplesmente. É tipo aquele filme apocalíptico que acaba de destrói os Estados Unidos. Vamos fazer uma pizza de Sharknary. Me poupe! Me poupe! Mano, que coisa é isso aqui. Não, meu Deus. Ah, uhum. Velho, que coisa horrível! Sério, eu sabia que era ruim, mas não tão ruim assim. Gente, que grafica que... Esse efeito especial é ridículo, mano. Eu tô chocada. Não sabia que era tão ridículo assim. Previsão do tempo pro Sharknary. Essa foi boa. Olha lá, o massacre dessa leva corta no meio. Que lindo. Tá achando que é o Ash de Evil Dead. Não, essa menina aí, ela faz um filme legal na... Eu não era seu pai, sei lá. Ela era famosinha no Inês de uns dois dias. Que bom, bem meu filha. Não, velho. Não, velho. A tela verde. Car... No... Tô chocada. Tô chocada que não tá ruim. Sabe? Sério. Meu Deus. É muito... Ih, esse homem voando! Tô parecendo um gato, sabe? Quando o gato dá aquela voada na gente. ... Meu Deus... É um monte de vadias... Meu, mano. Sério. Não! Eu tô muito! Eu tô muito. Eu não tô acreditando que esse filme é tão ruim assim. Eu sabia. Eu sabia que era ruim, sabe? A única coisa mais bem feita que eu estou vendo aqui é isso aí. Estou segurando a mão da pessoa. Que lindo. Não é engraçado que o homem está todo destruído, todo sujo. A menina lindo, o cabelo lindo, no meio de um ataque de Sharknads. Eu que não beijava esse homem todo sujo, credo. Gente, sério, vocês estão vendo que a minha reação não foi nem normal porque eu sabia, eu sabia que era ruim. Mas isso daqui é ruim demais. É ruim demais, vocês estão entendendo? Que tal a gente ver mais um videozinho para sentir o quanto esse filme é horrível? Ah, e deve estar mostrando como que se criou o Sharknads. Deve ser um tornado que veio no mar e saiu carregando os tubarões, mas os tubarões parecem que estão amaldiçoados. Possuídos. Vamos ver mais um 2008. Sansão! O efeito desse aí não me parece tão ruim pra praquele. Ele deve ser o mais recente. Ai não. Não é horrível mesmo, gente. É muito horrível. Mano, mas esses cubarões Estão muito possuídos Que fome é essa, meu filho? Quem tá com fome é só eu agora Ah, esse homem é famoso, gente Não lembro o nome dele, se alguém souber Me diga, porque eu já vi ele em algum filme mais antigo Ai, tadinho isso, moço Salva o cachorro, por favor Daqui a pouco o cachorro vai morrer, gente Não tô acreditando Que isso? Gente, a pessoa que editou esse vídeo aqui tá de parabéns, sério Metra no cílio O que é isso? Eu só tô toando Ai, aquela cena que eu não sabia Meu Deus, gente Isso aí eu amo Eu amo esses braços decapitados Jorrando sangue exageradamente Nossa, gente Que isso, mano Esmagando as pessoas Miga, sai daí Gente, assim Ah, ele entra mesmo, né No outro vídeo Chocado Não tenho muito o que dizer sobre esse filme Os trailers me deixaram com vontade de assistir? Não mesmo Não mesmo Que eu vou perder meu tempo assistindo Um Tubarão no Tornado E eu não entendo uma coisa, gente Quem aqui Responde Me responde, por favor Quem aqui que vai no cinema assistir Sharkinado? Porque eu não conheço ninguém que assiste nem em casa Imagina ir no cinema É tipo Velozes Curiosos Não sei quem tá assistindo ainda Que tá lançando filme ainda Porque esse filme Sharkinado Acho que tem uns seis, sei lá Acabei de pesquisar que são seis filmes E o último Olha o nome, gente Eu amei Chama O último Sharkinado Já estava na hora Pelo menos parece que encerrou a franquia, né Tiveram um bom senso aí E viram que realmente já estava na hora de acabar a Sharkinado Mas agora eu quero saber de você Qual filme que você acha o filme, tipo, pior Que você já viu na sua vida? Deixa aqui nos comentários Quem sabe eu não reajo a ele na próxima Não esquece de se inscrever no canal E se você quiser se tornar um membro do nosso clube Vou deixar o link na descrição do vídeo Até logo